Cerca de 200 mil novos beneficiários receberam no sábado a primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais. E hoje, 2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em agosto vão poder sacar em dinheiro a segunda parcela do benefício. Até agora, 58 milhões e 600 mil pessoas já receberam o auxílio. Um total de mais de 76 bilhões de reais creditados pela Caixa. E para ajudar no combate a fraudes, a partir de agora, o Portal da Transparência vai disponibilizar a lista de beneficiários do auxílio emergencial. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, é isso mesmo. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre a Controladoria Geral da União e o Ministério da Cidadania. E a partir de agora, qualquer pessoa pode ter acesso à lista dos beneficiários do auxílio emergencial, bem como aos respectivos pagamentos das parcelas. E os usuários podem ainda utilizar a busca geral ou os filtros na consulta para encontrar um beneficiário específico. Para isso, basta ter o nome completo ou CPF ou NIS, que é o número de inscrição social. Os dados do auxílio emergencial serão atualizados mensalmente e o cidadão também pode enviar denúncias sobre o recebimento indevido do auxílio emergencial. Para isso, basta acessar o Portal da Transparência na internet. O endereço é esse que aparece na sua tela, www.portaldatransparenciatudojunto.gov.br. Renata.